Na nossa noite eu sou O meu é que eu tô aqui O meu sustento é o seu Trepidando o meu som Que é como eu sou Eu sou do Canadá E na hora de eu sou E na hora de eu estar com você Você não vai ter a horna O que eu estou aqui no chão O que eu estou aqui no chão Que eu estou aqui no chão E a conta é pra você O que eu estou aqui no chão É o que eu estou aqui no chão Que eu estou aqui no chão E acabou, e tudo perdeu E aí, e aí, e aí, e aí, e aí A chave deve, nós, 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 nós E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí A chave deve, nós, nós A chave deve, nós, nós E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí 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 Lançar, desfazer de um cabalho Lançar, desfazer de um cabalho Olha a covarde dos caras, vai Olha aí, vai Se eu não para ouvir a tua casa Desacordar o laço Vai deixar na cor Desacordar o laço Vai deixar na cor Vai deixar na cor Vai deixar na cor Vai machina, machina, machina Vai machina Vai machina, machina Já surte a vida Perto de vinha agora Será que o outro nasceu Não sabe agora Vai machina, machina Lula, lula, lula Lula, lula Será terminar, já terminar Vira de frente, passa em frente Escreve a tua mão pra ele, vai Isso, vira, vira, vira Isso, vira Não sabe agora